Adobe InDesign CC, trabalhando com objetos. Olha só, quando nós importamos aqui um objeto, como eu disse pra você antes, aqui no Place, Ctrl D, então você pode escolher o formato, aqui estão os formatos que ele aceita, tá? Tu pode trazer aqui os formatos de imagem, padrão, PNG, JPEG, mas tu pode também trazer músicas, MP3, tu pode trazer animações prontas, tu pode trazer arquivos do Excel, arquivos do Word, pode trazer aqui Windows Metafile WMF, que é o Windows Media File, que é o WMF, tem o EMF, que são meta-arquivos do Windows, tu tem PDF, ensina os formatos, e os formatos padrão de imagem, aqui embaixo, PMP, JPEG, PNG, TIF, etc. Tu consegue importar então pra trabalhar aqui dentro, tá? Logicamente, como ele é um programa pra você fazer revistas, fazer jornal, tu vai, tu pode importar textos prontos, digamos, do Word pra cá, né? Ou imagens. Nesse caso aqui, imagens, tá? Eu vou pegar então de novo uma imagenzinha padrão aqui, ó, que essas aqui que a gente tá usando, digamos essa aqui, se você clicar e soltar, ele vem o tamanho original da imagem, tamanho original em relação a essa folha, que é um papel A4, tá? Se eu pegar uma outra aqui, vamos ver se aqui é o tamanho que tem esta aqui, clica e solta, essa aqui já veio pequena, então já não seria uma boa imagem pra gente trabalhar, né? Digamos essa aqui, uma imagem grande, beleza, apesar de não estar com boa resolução. Então, ou você clica e solta, ou, ou a gente clica e arrasta do tamanho que a gente quer. Ó, pode ver que fora aqui, ó, ela também fica visível. Você pode deixar muitas imagens fora aqui pra você trabalhar, pra você, opa, o que que eu fiz aqui? Ó, como ele estava selecionado, ele substituiu, tá? Não pode estar selecionado. Ele trocou aquela imagem anterior por esta aqui, ele substituiu. Agora sim. Aí. Eu só voltei, tá? Você deu Ctrl Z aqui e ele voltou automático. Então, você pode deixar lá fora, ele só vai imprimir o que está aqui dentro, mas você pode trazer pra cá, então, a hora que você quiser. Então, tem gente que deixa um monte de imagem fora esperando, né, pra você trabalhar. Olha só, quando nós inserimos a imagem aqui, ok? Quando nós inserimos a imagem aqui, veja que deu um probleminha aqui, ó, por quê? Porque como eu mostrei antes pra você. Quando você seleciona, fica essa bordinha azul. Essa bordinha azul é a caixa em que está vinculado aqui, ó, o vínculo à imagem. Se você der dois cliques e pegar só a imagem que está dentro, que é pra você reduzir o tamanho dela e você arrastar, ela ocultou. Você trouxe a imagem pra cá, mas como a tua caixa está aqui, ela ficou atrás, ficou escondida. Ok? Então, pra você mover, tem que estar com essa bordinha azul selecionada, aí tu consegue mover tudo junto, certinho? Ó, aqui também ele pegou a parte laranja. Eu não quero a parte laranja, eu quero essa partezinha azul junto aqui. Beleza. Bom, eu vou deixar fora aqui, ó, e vou inserir um texto novamente aqui. É bom que essa parte a gente precisa entender bem como é que funciona, que é assim que você vai inserir imagens aqui dentro, tá? Então, digamos aqui, ó, aqui eu tenho um texto, ok? Eu vou preencher esse texto aqui, certinho. Digamos que aqui eu vou ter uma imagem, essa imagem vai ocupar o espaço inteiro. Lembre-se que pra aumentar o tamanho, eu aumento o tamanho dessa caixinha azul. E agora pego aqui, ó, pego laranjinha, dois cliques e aumento também o tamanho da imagem, ok? Aí está. E digamos que aqui agora, aqui assim, ó, eu vou ter um texto com a imagem junto, tá? Então também, vou pegar o T de texto, vou abrir aqui. Digamos, abrir aqui, vou até aumentar mais, tá? Digamos que vai ser maior aqui, ó, depois a gente pode distribuir a maneira que quiser. Vou preencher, ok, vou dar dois cliques aqui, vou selecionar, vou deixar bonitinho aqui, justificado. Vou trabalhar aqui a questão do recuo, opa, seleção. Vou trabalhar aqui, aquela questãozinha aqui do nosso recuo da primeira linha. Deixa eu selecionar tudo isso aqui. Entrou no modo texto, né? Onde está o nosso recuo da primeira linha? Onde está? Onde está o recuo da primeira linha? Aqui, 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 o espaçamento entre as linhas. Aqui, ó. Isto, meio ceguinho. Aí, então agora, como eu mostrei antes, na aula anterior para você, basta que eu posiciono essa imagem aqui onde eu desejo. Vou arrumar o tamanho que eu quero que essa imagem fique, tá? Proporcionalmente, eu uso a tecla Shift, ok? Preciso arrumar também aqui, ó, a caixa. Essa caixinha aqui também, do tamanho que eu quero. Ele saiu fora aqui, deixa eu arrumar isto. Assim. Aí, deixa eu arrumar de volta aqui. Beleza. Então, agora, basta que eu selecione essa imagem. Qual que ficou a ordem aqui? Por que o texto ficou sobre a imagem? Tá? No momento que eu coloquei a imagem aqui, ele ficou na posição de trás. Então, eu vou pegar esse texto aqui, ó. Botão direito nele. Arranjar. Eu vou mandar ele para trás. Então, foi para trás da imagem. Questão de ordem de texto. E agora, então, eu vou pegar esse recurso aqui. Ou pego esse recurso aqui. Tá? Ó. Seleciono. Agora, vai contornar exatamente aqui a posição que está. E assim, então, a gente consegue controlar, né? E deixar exatamente na posição que a gente deseja. Então, a imagem. Então, ele vai contornar a nossa imagem. Agora aqui, ó. Uma outra coisa legal. Deixa eu apagar. Eu vou pegar essa imagem aqui também. Só que essa imagem, ela está recortada. Ela está em fundo PNG. O que significa isso? Significa que ela está recortada. Quer ver, ó. Se eu puxar aqui. Ó. A vez que ele está recortadinho aqui, ó. Está recortado, né? Então, eu consigo ver. Mas, olha só. Quando você pega, digamos, esse formato aqui. Ou esse aqui. Que o texto está próximo. Só que ele está muito grande. Eu vou reduzir aqui, ó. Está vendo? Digamos que eu quero que fique. O que eu fiz aqui? Eu peguei a imagem. E preciso colocar a caixa também. Aí. Vou colocar para o meio, tá? Aqui no meio. Está feio, mas só para você entender. Ah, mas não tem como, por exemplo, o texto fazer contornar um pouquinho mais a imagem aqui. Porque daquele outro modo, a imagem com fundo transparente, mas aí o texto fica atrás. Não aparece. E como existe uma caixa aqui, ó. Virtual. Então, ele passa a respeitar essa caixa virtual. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Nós pegamos a ferramenta aqui, ó. Seleção direta. Tá? Ó. E essa caixinha aqui, ó. Com a ferramenta de seleção direta. Quer ver? Isto. Eu dei dois cliques. E agora, ó. Eu pego aquela partezinha laranja ali, ó. Está vendo? E eu posso arrumar. Ó. Está vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, digamos assim, respeitar a margem. Ó. Eu posso deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Está vendo? Então, se eu clicar fora agora. Então, parece que o texto, ele contorna, digamos assim, a imagem. Fica mais interessante, né? Se bem que eu posso também pegar aqui, ó. Deixa eu selecionar isso aqui. Clicar fora. Se eu quiser, eu posso deixar também só acima, né? Ou deixar ele aqui como estava. Aí... Ou esse modo aqui é sem. Só que daí o texto fica atrás. E acaba ficando feio. Porque está atrás, ó. Está atrás, então acaba ficando feio. Então, o ideal mesmo é sempre usar esse recurso que você pode, então, pegar a ferramenta de seleção direta e contornar, né? Ó. Seleção direta. E você contorna. Deixa eu só aumentar o zoom aqui para ter precisão. Opa. Só que para funcionar, eu preciso estar nesse modo aqui, tá? Ou nesse, ou nesse, que é pertinho. Aqui para imagens em elipse, ó. Ele fica bem redondinho. Já vou mostrar para você. Tá? Agora sim, ó. Tá vendo? Ó. Então, quanto mais próximo eu colocar aqui, mais ele vai aproximar. Ok? Isso aí. No caso de você fazer, por exemplo, uma elipse, ó. Ah, mas e seguinte, se eu quiser colocar elipse? Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você uma outra forma de imagem, que é essa aqui, ó. Essa aqui, legalzinho, tá? Você coloca a imagem dentro da forma que está aqui, mas eu vou mostrar para você. Só para você entender aqui, ó, como é que funciona, digamos, uma elipse. Tem uma elipse aqui, ok? Digamos, e essa elipse aqui tem a cor, sei lá, amarelo. Então, eu quero que fique dessa forma aqui, ó. Então, o redondinho, o que ele fez? Ele chegou próximo, ele aproxima, e onde você colocar a imagem, ele vai contornar. Esse é o redondinho, e o quadradinho, ele respeita um quadrado ao redor. Então, você consegue ver bem a diferença aqui, beleza? Então, dessa forma, você consegue inserir a imagem no texto, mas ele tem essa forma aqui, ó. Que eu vou mostrar agora na próxima aula para você. Você insere essas formas, e dentro da forma, ele vai colocar a imagem, beleza? Então, é isso aí, espero que tenha gostado. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.